A CIDADE NO BRASIL Quando passavas por mim, deixavas sempre no ar, num perfume Um batom a provocar, malícia no olhar, que ciúme Ganhei coragem então, segurei tua mão e o fogo logo pegou De corpo ardente ficaste e logo me chamaste, bombeiro da paixão Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo, bombeiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo, bombeiro do amor Com calor a apertar, tive que te beijar, foi tão louco Temperatura a subir e ouvir-te pedir por socorro Ganhei coragem então, segurei tua mão e o fogo logo pegou De corpo ardente ficaste e logo me chamaste, bombeiro da paixão Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, 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 sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu aqui chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo, bombeiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu aqui chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo, um beiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, 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 sou teu desejo, um beiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu a quem chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu aqui chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo bombeiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu aqui chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo bombeiro do amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu aqui chamas nos dias de calor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, eu sou teu desejo bombeiro do amor